O Conselho Tutelar de Pato Branco recebeu um investimento de mais de R$ 28.700,00, resultando na aquisição de seis computadores, seis aparelhos de ar-condicionado, um refrigerador, uma Smart TV de 50 polegadas, um micro-ondas, uma cafeteira elétrica, uma chaleira elétrica, um purificador de água e também um celular. O valor foi destinado pelo Ministério de Justiça do Trabalho de Pato Branco por meio da colaboração do Rotary Clube de Pato Branco Inovação. As empresas, quando são multadas pelo Ministério Público do Trabalho, essa multa aplicada retorna para o município e ela é distribuída em forma de ação social. Então, esse projeto foi através do Ministério Público do Trabalho, através de um dos responsáveis, o Bantuir Júnior, que foi o que encaminhou tudo e também teve a presença do Gilson, que é do Rotary de dois vizinhos, que ajudou bastante em todo o projeto. E a gente executou, fez os orçamentos e a compra do material para que fosse viabilizado. O Rotary Clube de Pato Branco Inovação desempenhou um papel fundamental ao intermediar a colaboração entre o Ministério de Justiça do Trabalho e o Conselho Tutelar. Eles elaboraram o projeto, realizaram um orçamento dos equipamentos e efetuaram a compra. A solicitação para a aquisição desses equipamentos partiu dos próprios conselheiros tutelares. Além de proporcionar maior conforto aos atendidos, os equipamentos permitirão que os conselheiros participem de reuniões online e também utilizem o celular para os plantões. Esse equipamento para nós é de fundamental importância porque a gente após uma reunião com o Ministério Público do Trabalho aqui, da pessoa do nosso querido Cláudio, que é o Procurador de Justiça do Pato Branco, também com o apoio do Vantuir, que ajudou bastante no orçamento e nos projetos de como faz a gente chegar. Eles viram a carência que o conselho tinha naquele momento de fazer esses equipamentos e a gente fez um arquiramento, fez um projeto e juntamente com o apoio do Rotary a gente conseguiu essa grande conquista aqui para o Conselho Tutelar para ter melhores condições de atender as crianças do centro do Pato Branco.